Oi, esse vídeo é mais um desabafo mesmo, eu nem sei exatamente por que eu tô fazendo ele, mas sei lá, vai que alguém ouve. Assim, precisamos desencarar os fatos, o canal morreu. Eu não sei o que diabos aconteceu, fica claro pra mim que ele entrou num certo limbo aqui no YouTube por algum motivo, não sei se o próprio site colocou ele, ou simplesmente as pessoas não estão mais interessadas. O fato é que a cada vídeo que eu posto parece que as visualizações estão caindo mais, os likes, os comentários também e tudo mais. Então, eu realmente não sei mais o que fazer, não sei se eu paro, se eu desisto, ou se eu tento reformular as coisas e tentar, não sei, trazer coisas novas. Eu tenho tentado já, há algum tempo eu tenho gastado mais tempo nas edições, sei lá, tentando fazer vídeos mais interessantes pro público geral, seja lá o que isso significa, mas vídeos não tão nichados como listas e coisas do tipo que o pessoal adora. Mas eu não sei, cara, não parece que nada disso esteja dando resultado. O fato é que eu também tô bem desanimado com o fato de que parece que quanto mais vídeo eu posto, menos visualização eu pego. É um negócio bizarro. E é estranho, porque os inscritos do canal estão crescendo. Eles chegam aqui, provavelmente, por vídeos antigos que fizeram um sucesso relativo, tiveram mais views. Eles chegam no canal com esses vídeos, eles se inscrevem no canal e depois eles não assistem mais nada. Eu não sei se eles não assistem o que eles não querem mesmo, se de repente os vídeos que estão chegando não é o motivo pelo qual eles se inscreveram. Ou vocês não veem mais porque o YouTube não tá entregando esses vídeos ou... Não sei, cara, eu não sei o que tá acontecendo. O fato é que as coisas estão bem ruins. Então, sei lá, eu queria pedir ajuda de vocês no geral, assim. Primeira coisa, divulga os vídeos, por favor. Sei lá, nas redes sociais, Whatsapp, seus amigos de forma geral que você acha que podem gostar daquilo e tudo mais. E comentem, por favor, o que vocês acham que pode estar acontecendo. De repente, não, seu canal tá morrendo porque você tá seguindo essa estratégia. Sei lá, muda, faz outra coisa. Então, comenta por que você não tá gostando. Ou por que você tá gostando. Sei lá, comenta alguma coisa, me ajuda. Fala qualquer coisa. Eu sempre tive a ideia aqui no canal de tentar fazer essa coisa entre o pop e o cult. Tentar falar um pouco dos dois universos. Mas eu não sei se isso tá me dando muito resultado, não. Eu acho que o público do cult não se interessa por saber nada sobre cultura pop de forma geral. Eles se acham um teletor muito superior, eu não sei. E o público pop também não quer quebrar um pouco a cabeça e descobrir coisas cultas. Parece que eu escolhi uma estratégia errada, talvez. Eu não sei se eu foco no pop, se eu vou mais pro pop ou se eu devo focar no cult e ir embora. É estranho, porque eu tenho vídeos dos dois grupos. Tanto de cultura mais pop, quanto de uma coisa um pouco menos conhecida. Que foram muito bem. Mas eu acho que é aquele caso de one time view, you know. As pessoas chegam, assistem esse vídeo e nunca mais. Então, sei lá, comenta aí por que você chegou nesse canal. O que você quer ver nesse canal. O que você gostou ou gosta de ver. E o que você acha que eu posto errado, que eu devia parar de postar. Outra coisa é que eu tentei fazer uns vídeos curtinhos, de 30 ou 40 segundos. Na verdade, esses vídeos são uma piadinha, uma grande punchline de piada. E nenhum deles foi muito bem. Eu não sei se eu devia continuar com eles ou não. Eu criei eles pra tentar aumentar a frequência do canal. Porque eu sei que frequência é uma coisa muito importante. Mas eu não tenho condição de produzir mais do que um vídeo normal por semana. Então a ideia era postar um vídeo normal na semana. E um vídeo desses curtinhos. Ou aquelas listas rápidas que eu faço. Onde eu não falo nada. E o modelo de editar é mais rápido. Eu consigo fazer uma dessas por semana também. Apesar de que eu tenho que pensar nas listas. Eu já tenho algumas prontas. E essas listas também começaram indo muito bem. E agora fundaram completamente. Eu não sei o porquê exatamente. Eu realmente estou confuso. Eu não quero dizer aqui que o YouTube jogou meu canal num limbo. Mas às vezes parece, sabe? Mas eu também não sei. Às vezes são as pessoas que se desinteressaram. Ou às vezes eu estou postando coisas que não agradam mais mesmo. Outra coisa é que eu estou pensando em talvez criar um apoia-se ou um Patreon. Para que, sei lá, as três pessoas que estão aí assistindo possam ajudar se quiserem. Porque, como vocês sabem, a pandemia ferrou com todo mundo. E comigo não foi diferente. E eu tentei investir esse tempo extra, entre aspas, que eu ganhei aqui no canal. Mas não está... A verdade é que isso não está me dando muito resultado. Mas se, de repente, alguns de vocês decidirem ajudar. Mesmo com uma quantia muito pequena. Já seria, pelo menos, um incentivo. Para que eu tentasse continuar dando soco em pedra. E chegar em algum lugar, sei lá. E no mais é isso. Esse vídeo é só para os inscritos mesmo. Se é que ainda tem algum aí assistindo. Então, nem tem muito porquê você dar like ou divulgar esse vídeo. Faça isso com outros vídeos do canal, por favor. Com vídeos que você acha legal, de repente. Você fala, pô, esse vídeo aqui é bom. Vou mandar ele para todo mundo, sei lá. Comente, então, por favor. O mais importante desse vídeo são os comentários. Comente tudo isso que eu falei. Comente se você me ajudaria. O que você quer ver. O que você não quer ver. Que eu estou postando e está fazendo errado, sei lá. E tudo mais. Aliás, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Que é a questão da música, né? Eu sempre gostei muito de música e de cinema. É claro que com cinema eu tenho mais base para falar. E eu tenho mais o que falar mesmo. Eu conheço mais sobre cinema. E eu sou só, basicamente, um entusiasta da música. Mas eu gosto muito de falar sobre música aqui também. Eu não sei. Talvez essa estratégia também não tenha sido certa. Ou acertada. No sentido de eu querer falar sobre cinema. E querer falar sobre música também. De repente eu devia realmente focar só num lixo e ir embora. Eu ficaria muito triste. Porque eu realmente gosto de falar das duas coisas. Se você, de repente, está aqui pela música. Comenta aí também. Não, eu entro no canal por causa da música postando coisas sobre cinema. Eu não vou ver mesmo. Ou o contrário também é válido. Enfim, me ajudem aí nos comentários. Eu quero saber o que eu faço para o futuro. E o que vocês acham que pode estar acontecendo. Porque o canal está morrendo. E, enfim, é isso. Vamos tentar manter esse cantinho vivo aqui. Mas está difícil, gente. Enfim, é isso. Muito obrigado por acompanhar o canal. E ter visto eu desabafando aqui por oito minutos. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que sim. Então é isso. Tchau, gente. Tchau, gente.